Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a Márcia do Jardim da Márcia. Hoje eu estou abrindo esse vídeo aqui com a floração da Rakuho. Eu achei muito curiosa essa floração que forma esse cacho. Eu nunca tinha visto assim, então achei muito bonito. Olha a outra aqui. Mas hoje eu vim aqui falar com vocês a respeito de adubação. Eu comecei a adubar minhas plantas e eu queria conversar com vocês um pouco sobre isso. Então vamos para o vídeo. Então, olha só. Até hoje, o que eu usava no meu cultivo? Eu só usava essa aplicação de cobre, porque ele tem uma ação fertilizante também e eu só usava o cobre. como fungicida e aí ela acabava sendo como fertilizante foliar também. Só que eu comecei a experimentar um osmocote. E gente, eu comecei a experimentar porque eu comprei essas minhas plantas gibifloras, só que eu comprei elas pequenas. E eu falei, gente, vai demorar tanto, tanto para elas crescerem, né? E sabe quando a pessoa quer uma planta grande logo? Aí eu falei, gente, será que tem alguma coisa que eu posso fazer? E aí o meu marido, que ele cultiva bonsai, ele estava usando esse osmocote. Ele falou que era muito bom. Então, eu falei, então vou experimentar. E eu comecei a usar, gente. Comecei a usar e eu achei excelente. E eu comecei a usar, na verdade, não para as mudanças que eu queria fazer crescer, né? Mas eu comecei a usar para ver o normal dela, o que ia acontecer, como é que ia ficar. E eu queria mostrar para vocês o crescimento das plantas, sabe? Então, eu vou levar vocês até o jardim e vou mostrar para vocês o que aconteceu, o que eu notei, tá bom? A primeira coisa que eu pensei em fazer, quando eu comecei a usar para testar, foi justamente colocar em vasos antigos. Em arranjos de vasos antigos, tá? Então, esse aqui é um vaso que já está comigo, desse jeito, né? Nessa terra, já faz um ano, até mais de um ano. E aí, olha só, gente. Isso aqui, ó, estava praticamente seco, né? Essa barba de Moisés. Essas aqui, elas já estavam bem mirradinhas e elas ganharam uma vitalidade. Olha, elas ficaram tão bonitinhas. Essa barba de Moisés, ela cresceu tanto, tanto que eu fiquei espantada. Ela estava quase seca, ela estava quase morta. Ela fechou o vaso. E o saquinho do Osmocote está em algum lugar aqui dentro. Ai, onde que ele está, é? Eu não sei mais onde que está. Eu joguei ele aqui dentro e sumiu. A barba de Moisés faz isso, né? Ela cobre tudo. Isso aqui, então, olha, estava seco. Já não tinha mais nada de barba de Moisés aqui. Essas plantas aqui, ó, já estavam super pequenininhas, ó. Toda essa parte aqui, ó, cresceu. Dá pra ver, ó, o tanto que cresceu. Essa parte aqui da ponteira cresceu depois do Osmocote. Elas ficaram, olha, também está crescendo aqui, ó. Está certo, né, gente? Está chovendo, está chovendo. E o ideal é que realmente, né, a gente adube na primavera E com a ação da chuva, o adubo desce. Porque o Osmocote, ele é um adubo de liberação lenta. Então, ele realmente precisa da água, né? Pra que a água molhe o saquinho e desça... Ai, gente, não acho. E desça pra terra. Vamos ver outro vazinho aqui. Olha aqui, ó, o saquinho que eu coloquei é esse aqui, ó. Está vendo? Aí você põe aqui no vaso. E ele começa a espalhar o adubo. Olha como ela está linda, essa planta. Agora, o que eu acho que realmente, assim, é... Nesse daqui, eu nem coloquei o saquinho, gente. Olha aqui, ó. Está ali, ó. Os Osmocotes jogadinhos ali. Aí eu pus duas vezes sem querer, tá? Eu tirei um pouco. Acabou ficando um pouco a mais aqui. Essa ponta aqui, ó. Dá pra ver essa parte nova. Foi por causa do Osmocote. Essa aqui, por exemplo, deixa eu... Eu vou até pegar essa planta aqui, olha. É uma Blue Waves, né? Uma Blue Waves. Aqui nesse vazinho. Nesse vazinho aqui, gente, ó. Ela está aqui nesse vazinho pequenininho. Olha só. Eu não sei nem que tamanho que é essa cuia. Uma cuia bem pequenininha. E ela está aqui já faz um ano. E ela estacionou, né? É uma planta de médio porte, eu acho. E ela parou de crescer. E eu precisava trocar ela de vaso. Aumentar o vaso dela. E aí ela estava parada. Ela congelou. Ela chegou no tamanho, o máximo dela no tamanho do vaso. E parou de crescer. E aí, eu coloquei esse Osmocote. Olha o tanto que ela já cresceu. Ela estava até ficando feia. E ela ficou tão linda. Ela está tão linda. Ela ganhou em saúde e tal. Então, meu Deus, eu estou amando usar esse adubo. Olha só como ela ficou linda. E não é só por causa da chuva que ela está ficando bonita, tá, gente? É porque realmente eu coloquei esse Osmocote. Devo aperceber assim, nitidamente. Porque começou a chover, eu não tinha colocado ainda. A primavera, né? Abriu a primavera, eu não tinha colocado. Eu coloquei faz o quê? Um mês. Em janeiro. Final de janeiro eu coloquei. A gente está no fim de fevereiro. Então, já estávamos perto do verão quando eu coloquei. E ela ganhou muito corpo, né? Ficou muito bonita. Então, eu vou mostrar mais algumas aqui. Espera aí. Aqui também, olha. Essa parte aqui, ó. Também ela cresceu mais. A floração dela. Depois que eu coloquei aqui esse saquinho de Osmocote, ó. Né? Todas elas, gente. Todos os meus vasos agora eu passei a colocar. A Marini também cresceu bem. Depois eu coloquei o Osmocote. Esse vaso aqui também, ó. Ficou muito mais bonito depois que eu coloquei. Esse também eu coloquei. Ficou muito mais bonito. Aliás, gente. Falar a verdade. Eu virei a louca do Osmocote. Porque eu não estou ganhando nada, viu, gente? Eu não estou ganhando nada com isso. Eu só estou relatando para vocês a minha experiência, tá? Eu não tenho patrocínio. Eu não tenho nada. Eu estou colocando porque eu realmente gostei. Essas aqui todas eu coloquei. E eu achei muito positiva a experiência, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu estou fazendo. Depois que eu coloquei esses brotinhos, nossa, cresceram para caramba. Também, todos eles ganharam já a dose do adubo. A maioria dos vasos que eu mostrei antes são vasos mais antigos, que já tem um ano, pelo menos, de cultivo, tá? Alguns aqui já tem mais de um ano, outros não. Mas, mesmo assim, eu coloquei porque eu amei. Eu amei. Achei que as plantas ficaram mais viçosas, ficaram mais fortes e ganharam mais corpo, sabe? Aí, eu coloquei, gente. Dá para vocês. Olha aqui. É... O pessoal que faz bonsai, bonsai são as minhas mini árvores e mini vasos, certo? Que eu acho que vocês devem conhecer. E essas pessoas, elas têm... Como o substrato deles é muito restrito, o vaso, às vezes, é muito pequeno, eles colocam o osmocote nesses cestinhos aqui, olha, gente. Dá para ver? Será que está focando? Aqui, olha. Nesse cestinho, tá? E aí, você espeta, assim, na beirada do vaso de bonsai e fica bonitinho, né? E aí, depois de três meses, quando você perceber que já está molinho, ele fica vazio, tá? O osmocote, ele começa a ficar... Essa bolinha, ela fica vazia. Daí, você aperta, é uma bolinha vazia. Aí, você troca. Então, através dessa forma de adobação, eles têm o controle para saber se o osmocote ainda está na validade ou não, né? Então, eles pegam aqui, abrem isso aqui e veem se tiver molinho. Está vazio, acabou. Acabou, não está valendo mais. Você tem que renovar a fertilização. E o legal é isso. São três meses, mais ou menos, que dura, tá? Aí, outra forma que a gente descobriu que o pessoal usa também, que o pessoal bonsaísta usa, são esses saquinhos aqui, ó. Esse daqui é um saquinho infusor de chá vazio. Isso aqui ele comprou pela internet, no Mercado Livre. Olha aqui, ó. Dá pra ver? Então, você pega um saquinho desses. Geralmente, um dos nossos vasos, eu coloco uma colherzinha assim, ó. Uma colher dessa aqui, encheia, você fecha. Eu faço assim, né, ó. E é só você colocar, vamos lá. Por exemplo, aqui, ó. Colocar aqui no cantinho do vaso aqui. Deixa aqui. Ele vai molhar com a chuva, com a água que a gente der. E daqui a três meses, você dá uma apertadinha aqui nele, pra ver se ainda tá durinho. Se tiver durinho, ainda tá valendo. Se já tiver vazio a cápsula, já você já pode trocar. Um vaso desse tamanho, eu colocaria pelo menos nos dois saquinhos desse aqui. Geralmente, eu coloco uma colher, né, um saquinho pra um vaso desse tamanho, ó. Pros vasos menores, pode ser meia, meia colher. Eu ponho a olho, tá, gente? Mas eu faço mais ou menos assim. Aí, o que acontece, né? Pros vasos grandes, eu coloquei dentro do saquinho. Pros vasos pequenos, ah, já fui lá e já fui colocando dentro, gente. Porque eu não tenho muita paciência de ficar pôndo em saquinho, né? Ainda mais pra vaso pequeno. E aí, eu acabei fazendo assim. Tá? Também que a gente coloca nesses saquinhos aqui, ó, de cebola, né? Esse saquinho aqui de cebola, a gente, eu uso como... Eu corto aqui e coloco no furo do vaso pra evitar que o substrato e a... É, o substrato lá, como fala? O substrato saia por baixo, né? A gente perde substrato, eu coloco isso aqui. E também uso esse daqui, que também dá pra fazer o saquinho. Você coloca o osmocote aqui dentro, também serve, tá bom? Então, você pode tanto comprar essas cestinhas aqui, quanto o saquinho, quanto isso. Ou nada disso, como eu tô fazendo. Ou, fazer como eu tô fazendo, já colocar aqui, ó. Meia colherinha dessa daqui pra vaso pequeno. E uma colher dessa daqui pra vaso grande, direto na terra. A questão é, vai sempre ficar a casquinha lá. Eu acredito que essa casquinha deva ser... Beio degradável, né? Porque é um produto natural. Mas, pra você olhar e bater o olho, e saber se tá colocou ou não colocou o osmocote, o saquinho, depois que venceu, você consegue tirar tudo, jogar fora, e colocar um novo. E vai saber que o que tá lá é novo, porque você vai apertar, né? E quando você tiver só jogado no vaso, você vai ter que ficar pegando no vaso, um por um, e apertando. Pra ver se vai dar, se tá na validade ou não. É... Então, eu gostei muito desse adubo. Eu gostei, porque ele deixa a planta muito mais bonita. Plantas de vasos antigos, tá, gente? E os vasos novos, eles crescem mais rápido. Eu também comprei esse bocache. Eu já vi produtores falando muito bem do bocache. Já vi muito vídeo também falando bem do bocache. Eu comecei a usar. Mas, a questão do bocache, é que é de 15 em 15 dias. Esse aqui é de 3 meses. Né? Então, já sabe. É... Pra gente, é muito mais econômico. Pra quem tem bastante vaso e bastante planta. Diminuiu entre uma adubação e outra. Tá certo? Eu, por exemplo, acredito que eu não vou adubar daqui a 3 meses. Porque daqui a 3 meses é a adubação da... É o período de inverno. Então, eu acho que eu vou aguardar a próxima primavelha. Pra poder adubar novamente minhas plantas. Né? Aí, eu vou... Vai ser uma vez ao ano. É caro, tá, gente? Na minha região aqui, custa 36 reais uma caixa... Uma latinha dessa aqui. E não dá pra todos os meus vasos. E eu acho que eu utilizei umas 3 dessa aqui. Então, é uns 100 reais. Mas é por uma vez ao ano. Compensa. Né? Praticamente. É uma vez ao ano. Então, eu gostei muito. Tá? Eu já usei também uma vez a adubação aquelas de bolinha. Mas eu não vi resultado. Tá? Agora, com esse aqui eu vi resultado. E eu achei muito bom. Tá legal? Então, era isso. O bocacho aqui eu coloquei na mistura da terra. Tá? Pros meus vasinhos de... É... Mudas. Ainda não vi resultado porque faz o quê? 15 dias que eu coloquei. Então, a gente tem que aguardar. Só que a maior desvantagem é que é de 15 em 15 dias. Então, eu já não vou mais voltar a comprar o bocacho. A não ser que seja, assim... Excepcional. Certo? Por enquanto, eu vou continuar no osmocote. É isso, gente. É isso que eu queria falar pra vocês a respeito de adubação. E eu comecei a adubar justamente porque eu tenho vasos aqui que eu não quero desmontar, né? Então, vamos mostrar aqui, olha. Eu... Ainda são vasos, olha, belíssimos, né? Arranjos que eu não tenho intenção nenhuma de desmontar. Olha só. É por isso que eu coloquei o osmocote. Olha o saquinho aqui, olha. Tá vendo? Pra... Maior eu coloquei saquinho maior. Vasos maiores. É por isso que eu não quero desmontar o vaso e eu quero manter esse vaso bonito que eu optei pela adubação. Tá certo? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Se você gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau.